A Pluriconsultoria é uma empresa que tem a especialidade de fazer estudos dos clubes de futebol brasileiro. E ontem eles lançaram uma pesquisa muito interessante, que é sobre a transparência dos clubes. E nesses dados a gente vai notar algumas coisas que estão diretamente relacionadas ao futebol. As vezes o que o clube ganha, o que o clube paga, se o clube deve ou não deve, as vezes não deve tanto respeito ao torcedor, o torcedor não está tão preocupado com isso. Eu particularmente não me preocupo, eu espero o resultado dentro de campo, só que isso é muito importante. Quanto mais o clube for transparente, melhor. Para se ter uma ideia, o líder desse ranking é o Corinthians. Numa pontuação de 0 a 100, o Corinthians teve 97. Aí depois vem o Santos, aí depois vem o Fluminense, que está para conquistar o Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, que ganhou esse ano a Copa do Brasil. Tem o Coritiba, que está bem nos últimos anos. Daí vem Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo e assim por diante. Nesse ranking tem 32 times. E nas últimas posições, lamentavelmente, com posições negativas, estão os seguintes times. Olha só, o Bahia com menos 5, a mesma pontuação tem o Guarani, o Paissandu e o Vila Nova de Goiás. O Ceará tem a pontuação menos 15. E por que é importante ser transparente? Para você conquistar patrocinadores, para você atrair investidores. Porque ninguém vai colocar dinheiro em clube de futebol, vai fazer investimento em time de futebol, sem saber para onde o dinheiro vai. Que essa pesquisa sirva de lição para todos os clubes brasileiros. Sejam honestos, sejam transparentes. Pronto, falei.